Os primos Jordão de Souza Nascimento e Renan Souza da Silva foram responsáveis por um dos crimes mais violentos dos últimos anos na região do extremo sul paraense. Eles confessaram o assassinato de um homem com 31 apunhaladas nessa estrada vicinal no distrito de Alacilândia, zona rural de Conceição do Araguaia. No dia das suas prisões, os dois disseram que o motivo do crime teria sido vingança, já que, segundo eles, a vítima, William Pereira, teria agredido Renan por mais de uma vez. O assassinato aconteceu em 2015 e esse foi o primeiro caso de absorção de réus de julgamento com recurso em Conceição do Araguaia. Mesmo tendo sido um crime de muita repercussão e praticado com extrema violência, os jurados foram convencidos pela defesa que os primos deveriam ser inocentados. A família da vítima não se manifestou publicamente, mas no dia da prisão dos acusados, um fato chamou bastante atenção. Um dos irmãos de William se encontrou com os acusados e disse que os perdoaria. O encontro aconteceu poucas horas depois do crime. Acompanhado da sua mãe, o rapaz se aproximou dos acusados e disse que, embora tivessem matado o seu irmão, daquela forma tão violenta, preferia não guardar sentimentos ruins e os perdoaria. Ainda não há informações se o MP vai recorrer mais uma vez.